Vem parar De novo Respira Sorte, sorte Desiste Como eu Pula, vamo lá Vem lá Engole na Macarena Todo mundo na Macarena Engole, engole, engole na Macarena De novo Macarena A onda, a onda, a onda, vira-se na onda, vira-se na onda. Como é que é que é a criança? Vamos lá, para fora! Política! 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 Oh! Não se reprima! Mostra um pouquinho para mim! Oh! Não se reprima! Oh! De novo! Não se reprima! Não se reprima! De movimento! A galera está olhando, pode se descer também! Pula agora! Pega para o outro lado! Pega para o outro lado! Pega para o outro lado! Viva Pega para o outro lado! Viva Pega para as mãos! Coloca! Existe a braço! Vai em cima! Pega para o outro lado! Aposta por lá! Tanta! Tanta! De novo! 4! Oh! Gói que todo a mesa! Viva! Como eu Pula É isso aí Pode segurar